Você vê esse... O que? Tem um pão na caixa? O que? Tem um modo de construir casa também E a natureza ela é severa, cara Quando cai a noite fica frio pra caramba Então você precisa de fogueira Você precisa coletar madeira Como eu estou pegando agora no momento Pra poder não passar frio A não ser que você arrume um green game Como a gente encontrou mais na frente E você consegue trocar momentos de calor com ele Se é que você me entende Galera, se você está gostando da série Que eu estou trazendo pro canal Se você está gostando desse jogo novo Assista primeiro, deixa o teu like se tu gostou E se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos que eu trago diariamente Meus irmãos E esse jogo tem tudo pra ser um jogo Top, top de sobrevivência, cara É... Dá a tua opinião aí no comentário O que você está achando do game E eu peguei os melhores momentos da gravação que eu fiz E botei pra vocês aí Pra dar uma sintetizada aí Pra explicar pra vocês como é que o jogo funciona Dentro da minha primeira hora jogando Eu botei os melhores momentos pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E aprecie o vídeo com moderação Olá, senhor Olá, cara Olá, cara Primeira vez nesta jogo, hein? Sim Nossa, eu não sei o que fazer Eu só fiz um fogo aqui Aqui, nós podemos... Restar aqui Oh, obrigado Onde você é, meu amigo? Eu sou da Suíça Oh, Suíça Oh, olá, cara Como você? Eu sou do Brasil, cara Ok, legal Então... Então... Helvita Eu não sei o que você pode... O que é isso? Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah, cara Eu tenho stone, flint, e timber. Ok, vamos... Ok, vamos... Let me... Let me gather the stones. Ok, vamos search for... Rocks... And we need some... I need to make a spear. So we can hunt animals. So, as we know... We hunt animals to eat. And make some clothes. To protect from the cold. I think it's this. Let's come here. Do you have any spear? No, I don't. Ok. Watch out, watch out. There's two guys over there. Fighting each other. Yeah. We need to make a spear to protect us. Cesar. Ok, man. Ok. Did you conquer... A lot of countries in this game? As well? What do you mean? Ah, like... I know. All the Mediterranean... Africa... Asia... Uh-huh. Yeah. Ok, man. But... I'm all... Yeah. I play this for 10 minutes. Hail... Hail Caesar. Ave Caesar. Ave Caesar. Ave Caesar. Amazing. Ave Caesar! Just kidding, just kidding. Yeah, yeah. Nice. I'm so hungry. I prefer this one. This is a cool game, man. This is a cool, cool game. Guys, help us. What's happening? What's happening? Hey, 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 hey. Don't kill my fan. Who's killing? Who's trying to kill? Oh, oh, oh. I'm almost dead. This is one. I'll kill him. I'll kill him. What? What the fuck? Don't kill... Oh, my God. No, we got him. Oh, fuck. I killed him. I'm gonna get his stuff. Do you see that... What? There's a dick on the box? What the hell? Yeah, I know, man. I'll follow you. Caesar, the born leader. The emperor. Aren't you supposed to get stabbed in the back like 42 times or something? Yeah, man. What the fuck was that, man? How did you manage that? How did you manage to get 42 stabs and walk to the hall? Yeah. 10 seconds for freezing. You should... You should... You should think about your family, man. What's happening? Orange! Oh, there's a sneaky guy over here. Oh, oh. Holy shit. Hello, man. Don't worry. Native. Hey, Native. We are Christians and we are here to... To make you a human. Accept our God. Accept our God, Zerotech. Accept our God and be free. I'm dying of this. What? I can't hear you. I don't have a sound. Oh, you don't have a sound? Okay. Are you friendly? My 10 sensei. Hello. Yeah, yeah, yeah. What do you want to do with this guy? I am in fame. What the fuck is in fame, man? What the fuck is in fame? I am just like dying. Oh. Thank you. That's... Oh, three woods only. You have a powerful thing, man. What the fuck? Like Jedi Force. Point the finger at him. Oh, here. Oh, here. Oh, here. Thanks, God. Oh shit. Look over here. What's happening? Oh, we have a farm. Holy shit. Motherfuck. Motherfell. I'm gonna make some more. You guys, you know what server this is? What's it called? His name? European. It's like... It's the 50 person. It's all full. European. European motherfuck. Motherfell. Man, there is a bar. A purple bar here. Called in fame. I don't know what the fuck is this. Yeah, yeah. I guess it's like a... Bandit system. Okay, okay. Oh, hello, man. Dude, 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 dude. We're friendly, man. We're friendly, man. We're friendly, man. Caralho. Don't aim at us, please. Hey, brother. Yeah, okay. He's alone. He went. Okay, let's go. Let's find some woods here. We need to get this... We need to get that thing hot, huh? We're gonna... We're gonna put inside to get hot. Oh, my God. Holy shit. Man, the temperature is not going... Going higher. Maybe we need... What's that? Oh, 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 oh. Watch out, what the fuck? He's shooting at you. Oh, fuck, man. It's the guy. What the fuck, man? Oh, he's there. Dude. Wait, wait. Caralho, filha da puta. Don't go, don't go. Don't go. Don't die alone. Yeah. Eat. Get some origins. Yes. Motherfucker, man. Motherfucker. Motherfucking fucker. I'm gonna put the Sweden guy to fuck your mother, man. If you come back again. Oh, hell yeah. Hell, vita. Okay. Okay, let's plant some more seeds here. Let's see if it's something here happening. No, nothing's happening here. Fuck. He's coming back. I can hear these types. I can hear. I don't know. Okay, let's keep. Let's keep doing our steps. Fuck this shit. Watch out, man. Holy shit. Holy shit. He's here. Where are you, man? I'm here. Come on. Hey, man. Fuck you up, man. Oh, shit. I'm dead. Fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Alright, man. I don't know if I can revive. Maybe I'm... Oh, yeah. Foda. Oh, matei. Você pega o tendão do animal e carne. E aí você faz a sua fogueira pra comer. E a fogueira pra te esquentar. Então, esse jogo tá em alpha. O jogo acabou de ser lançado. Vai ter muita correção pela frente. Muita mudança. O jogo tem veículo, tá? Não sei se tem que estar de grande. Mas tem alguns lugares, tipo Rust, que você pode achar loot. Ele basicamente parece muito com Rust em vários aspectos. Tanto ambiental, quanto de construção, né? E vamos... Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Que se você não achar comida, não se desespere, cara. Se você tiver um lugar que você consegue achar isso. Que é uma laranja. Você pode comer essa fruta. Calma aí. Você pode comer ela. E, inclusive, você pode achar semente. Não tive sorte. Mas você acha semente. E com a semente você planta. Então, você vai ter sempre um lugar pra ter comida. E você pode fazer tua fazendinha. Pode fazer tua casa, tá ligado? Você pode chamar seus amigos e te ajudar a fazer. O que é? Ei, cara. Olá, meu amigo. Onde você está? Eu vou proteger você, cara. Ei, cara. Eu vou proteger você, cara. Eu vou proteger você, cara. Não faça isso, cara. Não faça isso, cara. Ele está tentando matar você. Ele está tentando matar você. Ok, vamos fazer isso. Pô, tem uns caras aqui que são foda, né, cara. Tem uns caras aqui que são foda. Cadê, 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 cadê. O cara tá com as flechas já, velho. O cara tá tudo evoluído. BOSSO! BR! Não, não tem BR nessa porra não. Vamos matar ele. É esse aqui. Você pode me ajudar? Quem é quem? Quem é você? Você é o cara? Esse é ele. Esse é eu. Esse é eu. Esse é ele. Esse é ele. Ok, Shai. Não se preocupe, não se preocupe. Vamos... Vamos... Get out, motherfucker. Get out. Oh, yeah. Nice shot, man. Oh, yeah. I killed him. Yeah. Man, your microphone is a little bit... Yeah, you can take his... You can take his bow, man. Ok, man. Thank you. Your microphone is a little bit... Is a little bit... Yeah, I know, man. Can you down the volume? I don't know. Please. Ok. Shift e você pega as coisas. Ok, man. Ok, man. Ei, ei, ei. Um segundo, um segundo. Yeah. Como eu posso fazer arrows? Uh, eu não sei, man. Ok, man. Só... Você precisa... Você precisa... Ok, man. Até você. Cuidado, meu amigo. Cuidado. Bom, cara. O cara é a gente fina. Tem cara que é escuro. Tem cara que a gente fina. Um cara deixou pegar loot. Já estou com arco e flecha. Vou lootear aqui. E vou começar a continuar nossas coisas pra casa. Carvão. Consegui carvão. Então, essa fogueira que eu queria fazer, já fizeram aqui. Então, o que que eu vou fazer com isso, cara? Eu vou acender ela pra construir o material necessário pra casa. Que é isso aqui, ó. Bom, a gente precisa pegar a madeira, destruir ela em tábua de madeira. pra depois a gente ter que fazer isso aqui, ó. Equipamento. Peraí. Ô, caralho. Ô, man. Holy. Caralho. Corre, filha da puta. Ô, man. Fuck. Filha da puta, cara. É mole não, cara. É difícil pra caralho. Tem vezes que você... Se fode. Olha. Olha. Olha que interessante. Eu nasci com os itens que eu tava na mão. Então, se você morrer, você nasce com o que você tem na mão. Bom, já não adianto. Tô com a picareta e com essa porra. Tem um cara peladão aqui. Vamos... Vamos falar com ele. Hello. Hello, my friend. Hello, Nia. Barry. Provavelmente o cara tá away. Tem outro cara ali parado. Eu vou matar ele. Olha o que que ele dropa. Caiu feião. Ok. Nada pra cá. E vocês tão percebendo que o... O... O player... Ele pode ficar em primeira pessoa. Segunda pessoa. Mas você não pode olhar pra trás. Que nem um alt. Você tem que olhar. Virar o corpo. Olha o cara. Nasceu de novo ali. Tem outro ali na minha direção. Bom, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo criar munição. Pra minha flash. Não, não tem. Tem um cara ali na frente. Vamos ver se esse cara é amigo ou não. Tá. Você viu que tem gente aqui que quer se aproveitar da gente. E mata a porra toda. Vamos falar com esse camarada aqui. Hello, man. Hello. For a Leo. Friendly. Você pode alternar o modo a Spear. Já que vamos praticar nos Caraway. Você bota pra... O segundo modo. De arremessar. E... Taca na cabeça. Headshot. No maldito. Beleza. O que que ele tinha? Nada. Aí você pega a lança de volta. E é bom que a lança não... Não destrói. Mas engraçado, né? Porque o cara deveria tá... Ter dropado alguma coisa. Mas não dropou. Mas enfim, cara. O jogo tá em alpha. Você vê que ali é o horizonte. Eu não sei. Provavelmente ali é o fim do mapa. A área de spawn. E a treta rola solta, cara. A treta rola solta o tempo todo nesse jogo. Tá? Eu vou tentar... De novo. Fazer a construção da minha base aqui. Começar o game. E... Tentar matar player depois também. Que é importante. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa no comentário o que que você acha desse jogo novo chamado Hurt World. Se eu devo trazer ele como série no canal. Deixa a opinião de vocês com dicas também nos comentários, galera. Eu agradeço a força de todos vocês aí. O apoio. Vocês são foda, galera. Muito obrigado pelo apoio mesmo. Deixa teu like se tá gostando. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Fiquem bem. Muito obrigado. E um forte abraço. Eu preciso me ajudar. O que? É... Water. Water? Você quer water? Eu vou dar water para você. Tá todo mundo morrendo de sede, cara. Que porra é essa? É o dia da sede. Opa! Quem tá aí? Olá, olá. Obrigado. Bem-vindo. Maluco, cara. Eu sou friendly, eu sou friendly. É BR? Você quer morrer? Sim. Oh meu Deus, ok. Desculpa, mano. Não tem problema. Daryl? O que? Sim, eu sou Daryl. E eu amo o Rick. Rick? Eu amo você, Rick. Make a mission. Give my katana. This is my Chinese friend. Vincent, say hello to Fiatra. Do you like Michael Jackson? Come here. I'm gonna show you Michael Jackson. Come here, Michael. This is Michael Jackson. Michael! Oh my God! Oh no. You killed my friend, Fiatra. I'm not gonna forgive you, man. Tchau, Michael. Todo mundo morre. Todo mundo morreu. No water here.